Bom, então nós vamos falar um pouco sobre reabilitação positiva, como é que você usa isso, em que aplicações você usa, como é que você usa o computador interacional em condições de reabilitação positiva, isso dá para trazer um negócio bem interessante, e que infelizmente muitos dos livros não tratam, um negócio com muita aplicação prática, particularmente aí em instrumentação, que serve para limpar o sinal chamado circuito Schmidt-PGP. Se a gente retornar um pouco e analisar o fundamento da reabilitação negativa, a gente vai lembrar que a gente tinha o tipo, o ciclo mais simples com reabilitação negativa é esse aqui, então você tem um input e uma saída Y, o que acontece com a reabilitação negativa? Então, lembrando as características do computador operacional, ele tem impedância de entrada infinita, ou seja, não entra corrente para dentro dos capitais de entrada, entra muito pouco, mas para nós, você tem um evento de análise, e isso ajuda você a resolver os problemas, e se ele estiver sob condições de reabilitação negativa, prestem atenção, prestem atenção, prestem atenção, prestem atenção, prestem atenção, prestem atenção, se ele tiver, só se ele tiver as condições de reabilitação negativa, você vai ter a saída, atuando de uma tal forma, que esse pino e esse, estão no mesmo potencial. Então acontece alguma coisa dentro dele que faz com que essa saída Y seja tal que esse pino, a voltagem desse pino seja igual a esse. Isso é o nosso chamado tetra virtual. Isso só acontece, de novo, isso só acontece em condições de alimentação negativa. O que significa isso nesse caso em particular? Que a tensão Y vai aparecer aqui nesse fio e naturalmente essa tensão vai ter que ser igual a esse fio aqui. Ou seja, eu vou ter também em fronteira H. Por isso que é chamado buffer. Qual que é a vantagem do buffer, rememorando? Você consegue ter a tensão que aparece aqui igual aqui. Isso vai ser qual que é a vantagem em termos de tensão e isso é a mesma coisa que um fio. Mas em termos de corrente, você tem uma corrente minúscula, infinitesimal aqui. E o operacional garante uma potência, garante uma saída de baixa impedância. Ou seja, você consegue ter uma corrente de maior amplitude aqui. Então aqui você tem um circuito fraquinho, pequenininho. Você consegue ligar através do buffer um circuito mais padrão que consome mais corrente. se você ficasse direto e ia dar dobagem. Essa que é mais ou menos a ideia do outro. Mas vamos supor, no nosso caso aqui, que o Y por algum motivo caia. Por algum motivo o Y caiu. Esse Y que caiu, significa, devido ao fato do fio aqui, que o nosso potencial V menos, do fio V menos, também cai. Porque ambos estão pegados por esse fio aqui. Eles estão em público. Agora, qual que é a nossa tensão diferencial nesse circuito I? A nossa tensão diferencial vai ser esse V menos esse. Então, nós perdemos, vai ser o V mais, menos, o V menos. Agora, você olha essa expressão e você diz o seguinte. A tensão diferencial, uma vez que o V menos caiu, vai ser maior ou menor? Eu, a tensão diferencial aqui caindo, na teoria de tensão diferencial vai subir. Tirar esse volo aqui. Ela vai subir. Antes eu tirava 1, agora eu estou tirando 0 e 5. Ou seja, a tensão diferencial sobra. Agora, o que acontece quando a tensão diferencial sobra? Você lembra que, no fim do dia, a saída do amplificador operacional é ADVD. Grande diferencial. É gigantesco vezes a tensão diferencial esse V menos esse. Como a tensão diferencial subiu, o Y vai acabar subindo. Ou seja, você no motivo qualquer teve a saída subindo e você acaba, devido ao efeito da realimentação negativa, você acaba subindo a pressão. Cai aqui, sobe aqui. Se você tivesse o contrário, você ia ver que é a mesma coisa. Se aqui tivesse subido, aqui ia cair. Isso é a realimentação negativa. Você tem um efeito de estabilidade no seu circuito. Seu circuito se torna mais estável. Tudo aquilo que nós falamos de um computador operacional, de aumento de banda, etc, etc, de você ser mais insensível a curir os intermodulações, parte desse efeito aqui. Se você for desenhar isso de uma forma gráfica, os membros de controle usam bastante esse símbolo, a gente está numa situação assim. Você coloca uma bolinha numa estrutura, uma barriguinha assim. Você pode colocar a bolinha aqui, ela vai fazer isso aqui e vai acabar convergindo aqui no meio. Você pode colocar a bolinha aqui, ela vai fazer isso e ela sempre vai acabar nesse ponto de estabilidade que é o nome de energia mínima. Isso é a realimentação negativa. Quando o filme retorna para a entrada, retorna para a entrada para a inversura. Isso tudo está baseado na modificadora de filme, etc, 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 que a gente viu. Agora, o que que aconteceria se, por qualquer motivo, você usasse o outro filme para fazer a realimentação? Desculpa, a outra entrada para fazer a realimentação. Se você fizesse isso agora, se fiz isso aqui, você usou o bíblico, o não inversor, para fazer a realimentação. Vamos estudar o mesmo processo aí. O y, por qualquer motivo, liberatura, mínimo, coisa parecida, ele subiu. Se o y sobe, o que que acontece? A entrada positiva, agora que sobe, só que a tensão diferencial, que é a entrada positiva menos a entrada negativa, agora, nesse caso, ela vai sumir. Olha que interessante. Agora, o sentido da força é o momento da realimentação. Ou seja, o y, no fim do dia, vai ser ADVB e vai ser muito maior do que o impulso inicial que fez o y subir. Como esse número é gigantesco, é gigantesco, presta bem atenção que isso aqui é importante, esse número é 100 mil, então, uma pequena variação aqui na saída vai fazer com que isso aqui exploda. O que que significa explodir? Vai para o valor máximo possível no ramificador operacional. Ou seja, o que que é o máximo valor possível? São os chamados waders. Aqui, né? Ou VCC, ou MFR. Ou seja, qualquer perturbação, perturbaçãozinha, né? Entrada ou na saída de um amplificador submetido à realimentação positiva, ele vai ser levado a esse potencial ou esse. Por quê? Porque o AD é muito alto. Você percebe que com a realimentação positiva não existe esse conceito de terra virtual. Não existe esse conceito. Só existe uma realimentação positiva. E você percebeu um negócio interessante. A realimentação positiva, tudo se passa como se o amplificador operacional atuasse como um contágio. O que que é a realimentação positiva, então? A realimentação positiva é quando, imagina que um pouco de forno, você está medindo a temperatura. Se a temperatura sobe, você diminui o gás. A chama fica mais fraca. Isso seria a realimentação negativa. E a positiva? A positiva acontece ao contrário. Se a temperatura sobe, você joga mais gás. A temperatura sobe mais. Você joga mais gás, mais gás, mais gás. Fica óbvio de entender o que a realimentação positiva vai acabar acontecendo na prática. Um sistema de oscilação, um sistema que você vai explodir em valores máximos. Só isso. Você não tende a um valor estável como aqui. Você tende, usando esse mesmo gráfico que nós fizemos, agora você vira a barriguinha para baixo. Você põe uma bolinha aqui e você já percebeu um negócio curioso nesse desenho. Que é o seguinte. Dificilmente, se você tirar o dedo aqui ó. Se você tirar o dedo aqui da bomba, a bolinha não vai ficar ali em cima. E você se pergunta, por que a bolinha não vai ficar ali em cima? Porque a mínima força, o mínimo ventinho vai fazer a bombar com uma água para o outro. Que isso é exatamente uma análise elétrica que nós temos aqui. Certo? Nós temos aqui uma situação estável e aqui uma situação inestável. Essa que é a ideia do feedback positivo. Então, vamos fazer o ciclo desse comparador aqui ó. Para a gente estudar, para a gente chegar no ciclo de fortificação com reivindicação positiva, nós vamos comparar e vamos analisar esse comparador com duas entradas aqui. Como eu falei, o circuito com reivindicação positiva, ele se comporta com o amplificador operacional pelado. O amplificador operacional pelado é, em última análise, o comparador. Então, como é que funciona esse circuito? Esse circuito sempre vai estar comparando essa tensão, esse vírus com esse. Se essa tensão for poesia de nada maior que essa, a tensão não vai para me esquecer. Se essa tensão, por sua vez, diminuindo para o seu, for poesia de nada maior que essa, a tensão não vai para me esquecer. Isso é o que se chama o leito de um velho. São os limites máximos possíveis do seu custador operacional. Agora, a gente tem que entender. Bom, é óbvio que o V menos, é óbvio que o V menos é quando? É zero. Tem que ser zero aqui. E esse resistor aqui não passa corrente. Esse potencial vai estar automaticamente aqui. Detalhe, como se chama de comparador, não existe o conceito de reabilitação negativa e não existe o terra virtual. Então, não pode usar aquele conceito de que essa tensão é essa. Ele está na realidade comparando as duas polininhas ali. Então, quanto que será que seria? Já que nós sabemos como que é o V menos, falta nós definirmos quanto que é o V mais. O V mais é o seguinte. Se você pegar essa estrutura aqui, você pode desenhar da seguinte forma. Vê se você concorda com o V em F1, aqui é o V mais, aqui eu tenho o F2 e aqui eu tenho o V rest. Dá uma espiada. É isso que eu dei na última análise. V em L1, aqui eu tenho mais no V e aqui é o V ref. Como é que eu resolvo esse circuito? Como é que eu acho o V mais? Por superposição. Isso vai ser muito útil aí nos circuitos postergores. Quanto que vai ser o V mais? Primeiro eu faço o V ref de ar de grado. E agora eu vou escrever o V mais em função dessa estrutura. Vai ser o que? Um simples divisor de tensão. Vm vezes R2, que é o que está aqui para baixo. R1 mais R2. E depois o que eu vou fazer? Agora eu vou botar o V ref de volta. E vou fazer o VI de ar de grado. Vai aparecer outro termo agora em função de V ref. que é V ref vezes R1, R1 mais R2. Este vai ser o termo que eu vou estar comparando com o grau. Aí você pergunta, mas mas esse negócio está complicado. Se ele é um comparador, quando que muda de estado? Quando o comparador vai sair de um estado para o outro? Ora, quando esse potencial do V mais for igual ao V menos. Ou seja, quando isso for igual a zero. Nesse momento ele troca de estado. Então, quando o V mais for igual ao V menos, troca de estado. Escrevendo isso, você vai dizer que V1, R2, R1 mais R2. Vai ter que ser igual a menos VF, R1, R1 mais R2. O que é que é o VF? O que é o VF? O VF é um nome. Está dizendo uma tensão que você não tem fixa. V1 é o seu input, não é como eu entendi. Então, quando o V1 chegar nesse valor, você vai trocar de R2. posição, só vai trocar de posição. Como que a gente desenha para esses circuitos a curva V1, V1. Um jeito que eu acho interessante e fácil é você começar a supor, você supõe, por exemplo, V1 menos infinito, um valor absurdamente pequenininho. Se o valor for absurdamente pequenininho, certamente, primeiro que pequenininho, certamente, aqui, ele vai ser menor do que zero. Certo? Isso aqui é muito pequenininho. Se ele é muito pequenininho, o zero vai ser maior que ele. Se esse potencial, ele é maior do que esse, se esse potencial é maior do que esse, e esse potencial dá menos, consequentemente, eu vou ter menos BEE. Então, tensões muito pequenininhas, eu estou aqui, olha. E quanto que sobe? Sobe quando vem, foi esse valor, sabe? Esse aqui é o valor negativo. Ano, e esse dado é, menos, BF, N1. Esse é o circuito que nós estamos analisando. A saída que vem daquele negócio daquele dinheiro. Agora, eu fiz o input dessa rede aqui, olha, no BEE menos. Eu até tirei aqui o registro, mas posso colocar de volta, não faz diferença, não faz diferença. Agora, eu vou comparando mais. Eu não entendi os pílios aqui, na verdade. Se você fizer a conta, é óbvio que aquela referência, ela vem em LF, vai ser igual ao caso anterior. Ou seja, aqui é L1, aqui é L2, vai ser o quê? L1, aqui é L1, aqui é L2, L1. É a mesma coisa. Mais, agora eu vou até com o esse, vai ser BF, vezes L1, L1 mais L1. Mesma coisa de antes. Você vai perguntar o que muda então? Agora o que muda é o seguinte, você vai imaginar que o input de novo é um valor enorme, menos um milhão de volts. Coloquei menos um milhão de volts aqui, é impossível que o zero de cada aqui seja menor do que zero. Desculpa, voltando. Coloquei menos um milhão de volts aqui. Menos um milhão de volts vai ser menor do que zero. Ou seja, esse potencial é maior do que esse. Consequentemente, se eu traçar venho de áudio, para valores muito pequenos, eu estou aqui, no em positivo, DCC. E quando o que muda? O mesmo valor anterior, só que aí ele vai ficar at negativo. Essa aqui é a ideia. Então, eu entro com menos, ele é um inversor. Eu entro com mais, ele é não inversor. Então, a coisa se propaga na resposta do sistema urbano.